Amor, amor, seguinte, você topa fazer um desafio comigo? Que desafio? A gente vai num drive-thru, e aí tudo que o carro da frente pedir, a gente pede de novo. E a minha dieta, ela vai com Deus? Não, mas é que, é um desafio. Um dominguinho, né? Um dominguinho, final de semana, vão, você topa? Topar, vamos. Que é o seguinte, se a pessoa pedir um negócio que a gente não gosta, por exemplo, se ela pedir um negócio só de salada, eu não gosto muito. É, a gente vai ter que comer? Ah, não. Vai ter que comer, tudo que o carro da frente pedir, a gente pede igual e ainda come. Pode ser? Mano, vamos fazer isso aí zoando, mano. Uma zoeirinha, uma zoeirinha do dia de hoje. Vocês vão acompanhar comigo esse dia e vambora, mano. Vambora fazer esse desafio aqui. Rapaziada, chegamos aqui no primeiro drive-thru, mano. O problema é o seguinte, eu acho que não tem carro nenhum nesse aqui, amor. Não tem carro, então a gente não vai poder ir nele. Mentira. Ou a gente pergunta o que é que é o último. Não, mas não é o carro da frente. Vamos ter que ir em outro McDonald's. Não quer. Vamos ter que ir em outro drive-thru, meu bem. Não quer ir nem ver se tem? Mas... Se tem o quê? Um carro lá. Não tem? Olha ali, não tem carro. Gente, eu tô não só acreditando. É, vamos ter que ir em outro drive-thru. Passam por ali, passam ali, param ali, pedem o pedido e continuam pra lá. Qual que é a minha ideia que eu falei pra Natália? Vamos estacionar. Eu estacionei o carro aqui perto de uma forma que eu tenho visão totalmente do drive-thru. E assim que o primeiro carro chegar ali e para ali, eu saio da vaga que eu tô, entro no drive-thru também. E aí a gente pede o que o carro da frente vai pedir, entendeu? Pode ser? Pode ser, amor? Pode. Então, vamos aguardar aqui pra ver se alguém vai vir nesse drive-thru daqui a pouco. Rapaziada, já tem muito tempo que a gente tá parado aqui, velho. E não foi nenhuma pessoa no drive-thru até agora. O que que eu tô pensando em fazer? A gente vai lá e vai simplesmente chegar na moça lá, na pessoa que estiver recebendo os pedidos. E vai perguntar qual que foi o último pedido que ela recebeu, tá? O último carro que foi lá, qual foi o último pedido dele? Se a pessoa lembrar, acabou. Já deu certo, entendeu? A gente vai acabar pedindo o mesmo pedido do carro da frente, só que o carro já passou há um tempo. Então, vamos lá, amor? Bora. Vamos ver se eles vão saber qual é o pedido? Tomara que eles saibam. Então, bora lá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu te perguntar, você lembra qual que foi o último pedido que fizeram aqui? O último pedido? Isso. Foi o Big Taste. Tudo o Rubem, pô. Tá, eu vou querer tudo que a última pessoa pediu. A última pessoa pediu. O Big Taste do Rubem, uma cassinha, um sundae, duas portas até grandes, uma fanda... Tá, pode ser isso tudo, então. Era uma moça. Era só uma moça? Ah, eu vi só uma moça, que ela falou. Ah, tá. Não, fechou. Então vai ser isso mesmo. O carro vermelho. É, isso mesmo. Nossa. Olha que é a bebida. A mesma que ela pediu. A mesma? Isso. Isso. Igual ela pediu, então, né? Exatamente igual. Tudo igual. Véi, ela pediu um sanduíche muito gostoso. Meu Deus do céu, meu bem. Ela pediu muita coisa. Deu certo? Meu Deus do céu. Vamos lá. Rapaziada, eu vou comer tudo quando chegar em casa. Só que o sorvete eu vou ter que tomar aqui. Você não vai me dar? Quer sorvete? Eu queria. Mas eu também. Então, para aí. Um, dois, três, e ganhei. Ah, não. Nossa, que egoísta. Eu ganhei. Ah, mas é o meu preferido. Nossa, e olha só, já chegou mais coisa aqui. Eu nem gosto de sorvete com calda de morango. Mas pedimos exatamente igual. Vai ter que ser. Ainda tem um sanduíche. O pessoal está preparando. Beleza. Hambúrguer também. Vou colocar aqui no centro. Duas batatas. Caraca. Duas batatas? Foi. Gente, o Brennan foi bonzinho, me deu um pouco de sorvete. Vamos embora agora, que eu quero ver o que a gente vai comer lá em casa. O que veio aí tudo? Porque eu só vi nome, mas eu não vi a cara de nada ainda. Beleza, rapaziada. Esse foi o lanche do carro da frente, ó. Vamos ver o que foi. Tirei para mim, meu bem. Ótimo. A gente já veio aqui, ó. Refrigerante e sorvete, né? Uma batata. Deixa eu até acender essa luz aqui, ó. E aí agora a gente vai ver melhor ainda, ó. Uma batata. Duas batatas. Beleza, uma minha e uma sua. Essa é minha, porque tem mais. Não. Ah, amor. Eu gostei. E um lanche bem grande. Olha o tamanho desse hambúrguer, mano. Caramba. Cat shoes. É mesmo. E mostarda, quer dizer. É. Gostou? Gostei. Eu gostei mais ainda desse lanche bem grande e dessa batata que tem mais. Eu trocaria só o refrigerante, trocaria o hambúrguer e trocaria principalmente esse sorvete. Você trocaria tudo. Não, esse sorvete de morango eu não consigo gostar. Você trocaria tudo. Eu gosto do sorvete de chocolate. É o melhor, né? E eu gosto da batata com cheddar e bacon e do hambúrguer e só sem salada. É. Esse eu como. Eu acho que gostoso desse hambúrguer. É gostoso esse aqui. Pediu o que o carro da frente pediu. A moça, eu não sei por que ela pediu duas batatas. Por quê? Vou aproveitar, gente, que o Brenner tá gravando. Não tem nada a ver com esse vídeo aqui. E ontem, eu esqueci de falar uma coisa. Eu cheguei muito cansada. Eu fui arrumar meu cabelo ontem. Eu fiquei o dia inteiro no salão. E aí eu pedi um motorista de aplicativo pra ele, né? Sim. E aí ele deu em cima de mim. Você tá falando sério? Tô, e eu tenho um print. Você tá falando sério? O motorista de aplicativo deu em cima de você? Sim. Não, isso é muito sério. Não, é muito sério. Não, de verdade, amor. Eu vou ter que cortar aqui só porque tá o endereço. Mano, eu não acredito. Ah, e o cara deu em cima de você e aí você fez o quê? Na verdade, ele não deu em cima de você. Foi uma viagem super normal. A hora que eu cheguei lá, que eu fui abrir meu aplicativo pra ver se tinha pago direitinho. Tipo, ele me deu umas estrelas e fez um comentário, sabe? Que tem essa opção. Ah, entendi. Ele te... Ele basicamente te avaliou dentro do aplicativo porque tem aplicativo que é assim. Você avalia o motorista e o motorista avalia o passageiro. Quando ele foi te avaliar, aí ele escreveu um comentário? Sim, inclusive tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o comentário. Pena que só posso te dar cinco estrelas, linda. Merece mil. Ah, ele tá achando que ele é quem? Ele tá achando que ele é quem pra fazer um comentário desse. Não sei. Bloqueia. Tem como bloquear de uma forma que você nunca mais cai numa corrida com ele, sabia? Sim, isso que eu fiz. Na hora que ele falou, eu coloquei... Eu não vou mostrar porque vai aparecer o nome e a foto dele. Mas na hora que eu vi o comentário, eu coloquei lá uma estrela, escrevi péssimo. E fui lá e coloquei, tipo, que eu queria bloquear o motorista. Aí, tipo, não pego mais o motorista com ele, entendeu? Que isso, cara? Mano, eu tô de cara. Pô, tá trabalhando, mano. Tá trabalhando. Não, bem sem noção, velho. Tipo, tipo assim, beleza. Ele só escreveu que você é linda e tudo mais. Só que a forma que ele falou, que eu acho que foi meio ruim, não foi? Tipo, ai, pena que só posso te dar cinco estrelas, linda. Merecia mil. Sim. Tipo assim, sabe? Foi bem sem noção. Ele não te elogiou só. Ele meio que deu uma cantada, você entendeu? Foi. Você viu que foi pra você que ele escreveu? Foi pra você ler. Foi uma cantada, praticamente. Detalhe que ele tinha esposa. Ele tava com uma aliança bem grande no dedo. Ele era casado, rapaziada. Ele era casado. E dando em cima da minha namorada. Eu não tô acreditando. Tá, enfim, mano. Vamos continuar. Vamos comer esse negócio aqui. Rapaziada, era pra ser um dele vlog da hora. Eu ia fazer outros desafios hoje no dia, durante o dia com vocês. Mas essa notícia me deu uma balada aqui agora, mano. Fiquei meio bolado, tá ligado? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ó, hoje tem live pra vocês, tá? Hoje de noite tem live ou vídeo. Então, ou vai ser uma live ou vai ser um vídeo pra vocês. Então, não deixa de acompanhar aí hoje de noite. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho